Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida depois de taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve O que é? 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 Bom dia, meus amigos Estamos em Ligran Boutil, Manali Hoje o plano de ir para ir agora Vamos sair agora, às 21h00 am Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Vamos ver o hotel Bom dia aqui tem muito bom aqui é uma coisa boa e a total de 4800 reais com tudo o dinheiro e o dinheiro também então é muito bom agora vamos ver com a Delhi agora vamos para o que? o que é? tudo bem, tudo bem O que é que o carro está colocado? É tudo bem. O que é que o carro está colocado? Apera pode colocar o carro. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma